Boa tarde a todos. Vamos começar então mais uma aula da nossa disciplina de território e sociedade. Hoje nós vamos trabalhar com conflitos territoriais, que não é que nós já não estávamos vendo conflitos territoriais nas aulas anteriores, mas hoje nós vamos trabalhar principalmente com as estratégias que são utilizadas por diferentes grupos de interesse dentro de casos de conflitos territoriais. Então nós vamos pensar nos conflitos territoriais, tanto no aspecto de zonas quanto de redes, pensar como que muitas vezes nesses conflitos tenta-se fechar a mobilidade, por exemplo, contendo certos tipos de fluxos e como que as pessoas tentam atravessar esses bloqueios. Vamos trabalhar um pouco com o conceito de transterritorialidade, que é justamente esse comportamento de estar no trânsito entre diferentes territórios. Vamos trabalhar um pouco com a parte de territórios de exceção e depois nós vamos trabalhar um pouco na história da ocupação do Brasil e como que ao longo da história da ocupação do Brasil nós tivemos vários tipos de conflitos territoriais também. Então o texto base para a leitura para a aula de hoje é Territórios em Disputa, Desafios da Lógica Espacial Zonal na Luta Política, que foi um artigo do Rogério Hesbert na revista Campo e Território, e ele faz um pouco que um resumo da segunda metade do livro do Rogério Hesbert, do livro Viver no Limite, que foi publicado mais ou menos na mesma época. Então, na aula de hoje eu vou pegar um pouco alguns termos, alguns conceitos que o Rogério Hesbert coloca nesse artigo e vou expandir um pouco mais, principalmente com alguns exemplos aplicados e com alguns desenvolvimentos teóricos que estão de uma maneira mais resumida nesse artigo, mas que estão de uma maneira mais detalhada ao longo do livro dele. Então, eu queria começar com vocês pensando nessa ideia do território como zona ou como rede, e como que os conflitos podem acontecer. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando aqui no slide para vocês, nós temos uma área de... na parte de baixo, aqui inferior, temos um mapa com as áreas de favela, ou seja, as comunidades de assentamentos precários, e na parte de cima nós temos as redes de tráfico de drogas, de duas facções diferentes, uma que está empontilhada e a outra que está em linha contínua. Então, e aqui essa linha maior seria o envolvimento do território de atuação do tráfico de drogas dessas duas redes. Então, nós vemos assim que, lógico, existe uma relação entre essas redes e o espaço físico da favela. Vocês podem perceber, comparando a parte de cima com a parte de baixo, que, na verdade, as redes vão além da área da favela, embora elas tenham uma certa coincidência espacial. E vocês veem um pouco... Eu queria que vocês pensem um pouco nessa questão, que na parte contínua tem isso de que você termina uma zona de favela e começa a zona de não favela, por exemplo. Já na parte das redes, nós podemos ter, e a gente vê aí nesse caso específico, que, às vezes, duas redes diferentes acabam atravessando umas das outras no espaço. É lógico que, às vezes, nesse lugar onde elas se atravessam, talvez pode gerar, por exemplo, conflitos de briga de poder, com certeza, porque tem um rebatimento no espaço, mas não é necessariamente onde termina uma começa a outra. E vocês veem também que essas redes, muitas vezes, elas podem partir dentro de um território da favela e atravessar para fora, por exemplo, fornecendo drogas em locais externos, as favelas, por exemplo, ou então tendo pontos de comando que não... Por exemplo, o ponto de venda pode estar dentro da favela, o ponto de comando pode ser fora, por exemplo. Então, existem vários modos possíveis de articulação. E os conflitos, por exemplo, pensando na disputa de poder entre as duas facções de tráfico de drogas, ela vai ocorrer tanto no aspecto de rede, quanto no aspecto zonal também. Lógico que vai ter demarcações de fronteiras também. Então, é interessante pensar que esses dois tipos de raciocínio, eles estão acontecendo juntos ao mesmo tempo. Esse aqui, entrando para um exemplo mais aplicado, real, aqui tem um mapa dos territórios de tráficos e milícias no Rio de Janeiro. Então, onde está em azulzinho no mapa, são as comunidades controladas pelas milícias. E em amarelo, vermelho e verde, são diferentes facções, as principais facções de controle de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É interessante a gente pensar isso, pensando no slide anterior, como que não existe um... Embora parece que alguns controles se concentram em certos lugares do espaço, também existe uma certa intercalação. Se você for pensar que esses pontos podem ser nós de uma rede de tráfico de drogas, existem pontos vermelhos, amarelos, azuis, verdes, meio que misturando em diferentes pontos. E isso vai gerar redes que se atravessam umas às outras também, ao longo do território do município do Rio de Janeiro. Esse é outro mapa que já mostra dentro de uma lógica mais zonal, mais ou menos o mesmo tipo de informação. Então, nós temos aí também as milícias, nós temos as diferentes facções de tráfico de drogas, vocês podem olhar com mais cuidado na legenda depois, nos slides. E nós temos também as áreas que foram, poderia-se dizer, pacificadas com as UPPs, da Polícia Militar, do Exército, para tentar retirar o poder para o estatal dentro das comunidades. E é interessante a gente perceber em quais lugares que foram instaladas as UPPs. principalmente do lado leste, perto, mais próximo ao litoral, a parte mais rica da cidade. A gente já pode começar a pensar nas questões socioeconômicas que levam a esse tipo de estratégia. E nós temos alguns círculos, principalmente a gente vê aqui no mapa, nessa parte mais norte aqui, ao norte, que são áreas onde tem conflitos, evidentes de facções diferentes disputando território, que poderia pensar que essa questão de fronteiras, ou também de interconexão de redes também, caso a gente olhasse, fizesse por um outro olhar. Então, era mais para a gente conseguir ver sobre essas duas óticas o mesmo tipo de fenômeno. Ainda continuando dentro dessa questão das favelas e do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, tem se tornado uma prática muito comum das facções de colocar barricadas nas ruas das comunidades, justamente para dificultar o acesso das forças policiais. Então, vocês veem como que é uma briga com estratégias territoriais. Então, dificulta o acesso e aí o pessoal tem tempo de fugir, de esconder, por exemplo, dificuldade de entrar com certos tipos de veículos. É claro que isso também vai gerar um transtorno para os outros serviços, para as outras comunidades que vivem lá. Então, associado a isso, esse aqui é um mapa que as comunidades que vivem nas favelas, um mapa participativo que eles montaram, depois a gente vai ter uma aula só sobre cartografia social, que fala sobre esse tipo de estratégia de cartografia, que as comunidades colocaram onde que estavam tendo as barricadas, para que eles pudessem contornar e chegar nas suas casas, e conseguissem dirigir veículos de uma maneira melhor, para conseguir chegar nos locais que eles precisavam, para acessar os outros locais dentro das comunidades onde eles moravam. Lógico que aí a polícia também pega acesso e também tenta fazer as suas estratégias para chegar nos locais. Então, eu coloquei isso das barricadas e do mapa, mostrando os caminhos alternativos, para a gente pensar nessas estratégias de contenção e de contornamento para as diferentes pessoas, para os diferentes agentes que estão envolvidos dentro de um espaço onde está tendo um conflito. Eu queria relembrar um conceito básico da nossa disciplina, que é o de multiterritorialidade, que pode ser entendido de uma maneira mais simples, é lógico que no texto que a gente viu sobre assuntos aprofunda mais, mas a gente pode pensar que esse comportamento ou uma identidade em relação a mais do que um território, pensando que as pessoas podem viver em um lugar e ter relações com o outro, ter uma história de mover de um lugar para o outro, uma mobilidade também, e a comunicação hoje em dia que permite esse tipo de comportamento de identidade. comparado com ele, o outro conceito que acho que é interessante a gente pensar é o da transterritorialidade, que não é a mesma coisa da multiterritorialidade. Se a multiterritorialidade é essa ideia de um sentimento, de um comportamento em relação a mais de um território, a transterritorialidade é um comportamento e identidade em relação a estar e mover-se na fronteira entre territórios. Essa possibilidade de passar para lá e para cá da fronteira, de viver exatamente em uma fronteira que é mais para um lado e mais para o outro, e de construir a sua identidade individual como alguém que vive na fronteira, ou que atravessa as fronteiras como uma estratégia também. Então, isso é o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. Então, eu queria começar com o exemplo dos brasiguaios, que são brasileiros, cidadãos brasileiros, que vivem no Paraguai. Ou seja, eles atravessam a fronteira e vivem e trabalham lá no Paraguai. Então, eles têm uma origem familiar brasileira, nasceram no Brasil. Depois, eles foram morar e trabalhar e alguns deles têm até propriedade de terras. Não todos, mas alguns deles têm propriedade de terras lá no Paraguai, onde eles têm as fazendas deles e produzem e exportam para o Brasil, por exemplo. Esses brasiguaios, eles falam português e também um portunhol, que já é uma mistura do português. Às vezes, eles vão aprendendo algumas palavras em espanhol e conseguem se comunicar com quem fala espanhol, usando esse portunhol. Mas, eles não falam Guarani, que é uma das línguas oficiais do Paraguai. Então, eles conseguem se comunicar com os paraguaios como portunhol, mas não são vistos como falantes nativos nem do espanhol e muito menos do Guarani. E, em geral, eles acessam mais as mídias do Brasil. Embora eles morem em Portugal, na hora de ver TV, assistir rádio ou navegar na internet, eles acessam as informações que vêm do Brasil. Então, acaba assim que eles se comunicam com as pessoas que estão no Paraguai, mas também se mantém uma comunicação com o Brasil. E existe essa questão da relação com os paraguaios nativos que nem sempre é tão pacífica. Muitas vezes, existe o sentimento de xenofobia dos paraguaios em relação aos brasiguaios, pensando que eles estariam se apropriando das terras, por exemplo, que seriam dos paraguaios, ou que eles não são da cultura local, por exemplo, que eles não estão se inserindo na cultura local, porque eles continuam mais em comunicação com o Brasil do que com os paraguaios que vivem lá. É por serem cidadãos brasileiros. Eles se aproveitam de poder usar os serviços públicos, de saúde, outros serviços públicos brasileiros, então, quando precisam ir no hospital, eles atravessam a fronteira do Brasil e vão no hospital, por exemplo, do lado brasileiro, e também pagam a aposentadoria e a INSS para se aposentar no Brasil, tanto por serem cidadãos brasileiros, quanto porque a situação, o sistema previdenciário é mais vantajoso para eles no Brasil. Só que quando eles trabalham no Paraguai, eles pagam imposto para o governo do Paraguai, ou seja, produz, na fazenda produz alimentos, grãos, na hora de vender, na hora de exportar, eles vão pagar imposto para o governo do Paraguai. Então, para o governo do Paraguai, às vezes, apesar da xenofobia por parte dos nativos, existe uma dinâmica econômica que também pode ser interessante para o governo do Paraguai. Então, eu estou colocando aqui para vocês um mapa, mostrando a divisa do Brasil e do Paraguai, e nessas áreas que estão mais em vermelho e um pouco menos as que estão em amarelo, são as áreas onde os brasileiros têm maior porcentagem da propriedade de terras no Paraguai, que leva um pouco a mostrar onde tem mais brasileiros, e também mostra um pouco das preocupações dos paraguaios em relação a essa estrangeirização da propriedade de terras no seu próprio país também. Pensando em um outro grupo que também está aqui na fronteira do Brasil e do Paraguai, aqui, nós temos os guaranis, esses já falam guarani, né? E, realmente, existem diversas tribos indígenas, tanto do lado do Brasil quanto do lado do Paraguai, que falam guarani, e eles têm relações de parentesco entre as tribos. Muitas vezes, eles vão ter reuniões, conferências das tribos, que eles se juntam, tanto o pessoal do lado do Paraguai quanto do lado do Brasil, e eles têm um senso de identidade guarani, apesar de também terem os seus sensos de serem brasileiros ou paraguaios, eles têm um sentimento de ser um povo que existe em uma fronteira, que é um pouco a transterritorialidade. E, lógico, eles não estão só na fronteira. Vocês podem ver aqui no mapa, por exemplo, que, nessa região aqui, né, da Bolívia, Argentina, um pouco do Paraguai, também existem várias tribos guaranis, e um pouco até aqui, mais no litoral brasileiro, algumas tribos, poucas tribos que ainda restaram dos guaranis, mas que também conservam uma identidade, que a gente poderia pensar uma identidade geral nesse mapa inteiro, atravessando diversos países. Não é só na fronteira específica, né? E que atravessa um pouco as relações de identidade nacionais. É bem interessante para a gente pensar esse tipo de relação de transterritorialidade. Às vezes, no mesmo local, nós temos tipos de transterritorialidade diferentes acontecendo, igual na fronteira do Paraguai. Existe um tipo de transterritorialidade que é a transterritorialidade forçada, ou seja, a pessoa ter uma identidade de estar vivendo na fronteira, de não estar nem de um lado nem do outro, mas não porque ela queria. Ou seja, ela teve que fugir do seu país, muitas vezes porque ele está em uma situação de guerra, ou em uma situação de calamidade pública, mas ela também não entra, não faz parte do outro país para onde ela foi. Ela tem que ficar meio que confinada em um campo de refugiado, onde, lógico, ela vai depender de ajuda humanitária, as pessoas que vivem lá vão depender de ajuda humanitária, porque vai ter a dificuldade de sobrevivência. Então, da mesma forma que elas não estão exatamente aceitas no outro país, mas ela recebe uma ajuda tanto desse país quanto dos órgãos humanitários mundiais também, principalmente da ONU, né? E essas pessoas, elas acabam criando uma identidade própria, um comportamento próprio por viverem nesses campos de refugiado. Então, é nesse aspecto que a gente chamaria de transterritorialidade, né? De estar meio que num... Não está nem de um lado nem do outro. Eles estão num aspecto... A maioria dos campos de refugiado estão exatamente próximos da fronteira entre os países também, né? Que reforça ainda mais essa ideia da transterritorialidade. Então, queria só para mostrar para vocês essas zonas, que a gente chama de zonas de dispersão, que a gente vê aqui nesse mapa, que é justamente assim, de ver onde tem o conflito, e aí tem algumas zonas aqui, né? Principalmente o Oriente Médio, o Nordeste da África, né? Onde existem... Aqui o Afeganistão, onde tem grandes áreas de dispersão populacional. Normalmente, a maior parte da população se dispersa ali próximo do conflito, né? Principalmente numa perspectiva de que, depois que se acabar o conflito, as pessoas podem retornar para os seus países. E... Então, é onde está a maioria dos campos de refugiado hoje em dia. Coloquei desse exemplo mais próximo do Oriente Médio, do Noroeste da África, mas a gente pode ver um mapa também no mundo, né? Dos principais lugares onde nós temos questões de refugiados. Depois nós vamos conversar mais sobre essas refugiados, as questões das dinâmicas dos refugiados, na aula sobre migração, que vai... que vai ser um dos próximos temas que nós vamos trabalhar na disciplina. Mas, por enquanto, é mais para a gente trabalhar essa questão da transterritorialidade, onde os círculos que vocês têm aí no mapa são os locais relacionados à quantidade, os países onde as pessoas saíram desse país, ou seja, países que forneceram refugiados. E, do outro lado, nós temos as cores dos países que são os países que... quanto mais escuros, os países que mais receberam refugiados. e a gente percebe que existe uma certa proximidade, né? Em um pouco de... dos lugares que... onde os refugiados emigram e dos lugares onde eles imigram, ou seja, onde eles chegam, né? Existe uma certa proximidade, embora também tenham... existem relações econômicas também, né? Os refugiados vão tender a ir para um lugar onde tem maior possibilidade de sobrevivência deles também. Isso vai estar relacionado, por exemplo, aos refugiados que vão, por exemplo, do Oriente Médio, ou do Norte da África para a Europa, por exemplo, né? Então, essa é uma situação que nós temos hoje. Nós vamos retornar a ela depois na aula sobre migrações também. E nós temos também um outro tipo de transterritorialidade que o Rogério Hegel vai chamar de transterritorialidade funcional. Com a ideia de... essa analogia de dutos e bolhas, que são aquelas pessoas que estão sempre no... passando de um lugar para o outro, por exemplo. E aí, o exemplo mais simples seria, por exemplo, dos profissionais das linhas aéreas, né? Pilotos, aeromoças e pessoal que trabalha nessa área de transportes, que eles estão sempre atravessando de um lugar para outro, né? Mas que, apesar deles estarem sempre nessa comportamento, nessa identidade de estarem se deslocando, muitos deles... o tempo que eles estão se transportando e os lugares onde eles ficam em cada lugar, novo lugar que eles chegam, normalmente são muito semelhantes entre si. Ou seja, os aeroportos não são muito diferentes em cada lugar do mundo. Você vai ter sempre os restaurantes, as mesinhas, os departamentos, tudo com ar-condicionado, né? Os lugares para tirar dinheiro, para se comunicar, as salas de espera, que não mudam muito de um lugar para o outro. Então, apesar deles viverem sempre em deslocamento e terem o seu comportamento e a sua identidade, ela não significa exatamente que você está vivendo em territórios diferentes, né? Você está meio que indo de um lugar para o outro, mas não está meio que se misturando com outras culturas. Não poderíamos falar, com certeza, em multiterritorialidade, talvez, porque, na verdade, o território não está mudando tanto. Mas existe esse comportamento e essa identidade de estar sempre no deslocamento de um lugar para o outro também. Eu queria fazer um pouco essa analogia da transtertorialidade com o que nós já conversamos na aula sobre território e poder, do poder de vigiar e punir, por exemplo, do Estado ou de outro poder sobre o território, de algum grupo que tem um poder sobre o território, que, muitas vezes, eu coloquei, não por acaso, a ideia do panóptico ou do farol aí da torrezinha no slide, com essa ideia de que você precisa ver, você precisa saber como as pessoas em volta estão se comportando para você exercer o seu poder sobre elas. e, então, assim, só que esse poder de vigiar ele nunca é total. Então, isso cria meio que duas espécies de mundo, né? O mundo formal ou legal que é onde o Estado ou o poder dos grupos dominantes eles conseguem vigiar e conseguem aplicar as sanções para quem não segue o comportamento desejado e nós vamos ter lugares escondidos que seria o mundo informal ou clandestino que é onde esse poder não chega e essa vigilância não chega e que nesse mundo informal ou clandestino vão ter outros poderes outros grupos de poder outros comportamentos outras territorialidades diferentes e, normalmente, assim onde que entraria a transterritorialidade aí? Está justamente naqueles indivíduos que conseguem estar nessa fronteira entre o informal clandestino e o formal legal e conseguem se aproveitar de conseguir ir de um lado para o outro para conseguir se manter sobreviver ter as suas estratégias de poder sobre o espaço onde vivem também nós poderíamos pensar que pode por exemplo um dos exemplos no texto é a pessoa que sai da favela e vai vender algo na rua por exemplo no sinal de trânsito e depois à noite vai voltar para morar na sua casa dentro do mundo informal clandestino que não tem título de terra que não paga todos os impostos por exemplo que o governo não consegue cobrar todos os serviços que usa o gato de energia elétrica em alguns casos por exemplo ou seja um lugar menos vigiado mas também pode ser alguém que tem um emprego formal na cidade formal mas que não ganha o suficiente para ter a sua moradia dentro dessa cidade formal também que aí depois vai retornar para a sua outra comunidade mas também pode ser o traficante de droga que tem a sua base no mundo informal mas que vende a droga para pessoas que habitam o mundo formal legal por exemplo então nós podemos pensar um pouco como que se relaciona essa transterritorialidade os territórios com até onde alcança os poderes de cada de quem domina cada espaço também bom a gente trabalhou com níveis internacionais de fronteira eu queria mudar um pouco a escala para a gente pensar por exemplo como que os conflitos territoriais podem acontecer inclusive dentro de um edifício por exemplo e eu dei esse exemplo do shopping cidade jardim que é um shopping conhecido ele é um shopping center muito luxuoso em São Paulo e que eles bloquearam o acesso de pedestre ao shopping então a forma principal agora de chegar no shopping é por carro com uma ideia de que quem tem um carro normalmente tem um poder de aquisitivo mais alto e assim você diminui o acesso bloqueia restringe mais o acesso a pessoas que não tem carro por exemplo né e bom isso criou diversas polêmicas se é eticamente correto fazer esse tipo de segregação por exemplo né mas o shopping fez e aí contrapondo com essa com essas estratégias de contenção eu queria um pouco discutir com vocês o aspecto dos rolezinhos né que acho que estava um pouco mais forte nos anos anteriores mas eu creio que muitos de vocês lembram desse tipo de fenômeno acho que talvez continue acontecendo às vezes até hoje né que que essa esse tipo de fenômeno em que muitas vezes um um adolescente famoso dentro da da internet dentro do seu círculo de redes sociais ele marcava de se encontrar no de ir para um shopping e várias pessoas que admiravam que se relacionavam com essa pessoa também iam juntos e criavam grandes grupos às vezes maiores ou menores e muitas vezes de jovens que originalmente eram vindo de famílias de nível socioeconômico mais baixo do que as que normalmente frequentam os shopping centers e isso começou a criar um certo desconforto tanto para os logismos quanto para pessoas que frequentavam os shopping centers então para fazer a nossa atividade eu coloquei para vocês um trecho selecionado de uma reportagem sobre os rolezinhos feito pela tv folha então vou pedir para vocês pausarem esse vídeo agora e acessarem esse link inclusive está na descrição do vídeo também se vocês quiserem ir lá e ficar mais fácil também de ver ou estar nos slides de aula que vocês também podem baixar quem se interessar e quiser ver a reportagem completa eu coloquei também aqui embaixo no slide o link para a reportagem completa embora por questão de tempo dá para ver só o trecho selecionado e aí para vocês verem e refletirem como que o conceito de transterritorialidade que nós já abordamos ele pode ser aplicado para interpretar o contexto dos rolezinhos em shopping centers então para vocês usarem um pouco esses conceitos que vocês já viram no texto de leitura e ao longo da aula dentro da transterritorialidade e pensar como que dá para trabalhar com isso dentro dos rolezinhos nos shopping centers bom então vocês podem pausar um pouquinho daqui a pouco a gente volta para fazer a continuidade da aula tá bom então podemos continuar então uma outra estratégia utilizada em conflitos territoriais é o que a gente chama de precarização territorial que é quando você tenta de maneira indireta enfraquecer o poder do de outro do outro do adversário dentro do seu próprio do território dele uma maneira em aspecto internacional que a gente poderia pensar são as sanções dos bloqueios comerciais nós podemos pensar por exemplo os Estados Unidos eles fazem muito isso e aí nesses mapas que eu estou mostrando para vocês existem sanções dos Estados Unidos da União Europeia que também faz das Nações Unidas que algumas vezes faz por questões humanitárias e democráticas e quando o país adota posições antidemocráticas então os membros das Nações Unidas votam contra o bloqueio e existem outros alguns outros casos de outros blocos econômicos também esse mapa ele mostra a frequência de que certos países receberam bloqueio econômico ao longo do tempo porque esses bloqueios eles vão e voltam então é mais interessante a gente pensar na frequência ao longo do tempo do que realmente como que está hoje tem hoje depois muda faz uma negociação às vezes retorna de novo o bloqueio mais para frente e que o objetivo dessas sanções desses bloqueios é justamente enfraquecer o poder do outro país para que ele de repente mude seu comportamento em relação por exemplo a aceitar por exemplo uma dominação econômica ou que ou então que outros grupos de interesse tenham mais poder dentro do seu próprio país por exemplo ou seja é uma estratégia complexa lógico que nós estamos trabalhando em aspectos internacionais agora nesse exemplo mas a gente pode pensar também que é muito comum entrar na justiça contra uma outra pessoa que mora em outro lugar que tem um poder sobre uma outra propriedade de terra e que essas sanções também vão gerar uma precarização e vão levar a pessoa a receber uma multa por exemplo e assim por diante então eu acho mais fácil ver nesse exemplo da precarização em questões comerciais né porque é mais fácil da gente ver mas por exemplo em situações de guerra é muito comum tentar cortar energia cortar fluxos de recebimento de alimentos né na comunidade uma comunidade ou de um grupo que está guerreando com o outro em relação aos territórios por exemplo né um outro aspecto que eu queria entrar com vocês é o do estado de exceção que vocês já começaram a ver no texto da semana passada sobre governo e que é e que agora nós vamos entrar um pouco na parte dos conflitos em relação a eles então o estado de exceção ele está muito relacionado essa estratégia de suspender a validade de leis e direitos quando for conveniente para quem detém o poder então em vez de ter um estado de direito que é aquele onde a lei vale para todo mundo e sempre vale e continua valendo ao longo do tempo né as pessoas têm uma expectativa de o que vale agora vai continuar valendo amanhã por exemplo que o direito que ela vai ter um direito assegurado para o futuro e isso ajuda a capacidade de se planejar de planejar sua vida o seu comportamento mas uma coisa que o que o que alguns autores colocam é que se torna cada vez mais comum que certos os estados meio que suspender as leis e o direito quando o grupo que detém o poder no estado acha que é conveniente por exemplo e aí isso vai se tornando cada vez mais frequente ah suspende aqui suspende ali suspende aqui e com isso acaba tem um tem um um problema nisso primeiro que os direitos e as garantias das pessoas vão sendo cada vez mais desrespeitadas as pessoas perdem a sua segurança né e também a gente é a gente existe um risco do estado acabar perdendo a sua legitimidade também porque as pessoas param de confiar no estado já que toda hora ele muda as regras conforme os seus interesses né então os representantes políticos também vão perder na sua legitimidade com a população em relação a isso também é passando da ideia de estado de exceção para território de exceção ele vai acontecer quando um estado de exceção ele é espacialmente delimitado ou seja e eu coloquei essa charge aí para vocês né falando assim olha quando você passar para você passar para o outro lado da fronteira por favor deposite aqui todos os seus direitos as suas garantias porque você vai ficar sem elas temporariamente quando você atravessar essa fronteira aqui ou seja as regras que valem para todo mundo no espaço mais geral quando você chega num território de exceção elas deixam de valer existem vários exemplos de território de exceção que nós poderíamos pensar em um aspecto internacional por exemplo os paraísos fiscais que são aqueles lugares que tem um sigilo bancário absoluto para aplicação de capitais de origem desconhecida né muitas vezes com fins de evasão fiscal ou seja grupos corruptos ou de ou com dinheiro vindo de atividade ilícitas como o tráfego de drogas eles depositam seu dinheiro nesses países que são paraísos fiscais porque o país oferece uma garantia de que não vai divulgar para ninguém qual que é o qual de onde que está vindo esse dinheiro qual que é a pessoa que tem dinheiro ali por exemplo né o outro tipo de territórios e de exceção seriam as zonas especiais de processamento e exportação onde pensando assim que no país inteiro existem regras de impostos regras trabalhistas né e que as vezes o governo fala assim não nessa regiãozinha específica aqui a regulação comercial vai ser diferente não vai precisar pagar imposto por exemplo e aí como objetivo de desenvolver aquela região por exemplo né e aí ela cria uma uma regra especial para aquele localzinho específico as favelas poderiam ser pensadas como territórios de exceção mais no aspecto de que são lugares onde as leis e o poder do estado não alcançam mas que não é simplesmente assim não alcança porque o estado não o quer existe uma relação política muito mais complexa que leva o estado a não estar presente ali muitas vezes existe uma negociação política com o tráfico e com as milícias onde representantes do tráfico e das milícias eles fazem influência nos governos inclusive muitas vezes tem representantes políticos que eles financiam campanha que depois passam a atender os interesses deles para que o estado também não chegue e mantenha o poder do tráfico das milícias dentro das áreas de favela por exemplo e tem também o contexto das grandes obras onde quando um governo acha que é muito importante fazer uma obra de infraestrutura por exemplo que pode por exemplo ter que desapropriar comunidades ou causar grandes impactos ambientais e aí é tão urgente conseguir isso importante que nós vamos não vamos seguir a legislação para conseguir implantar isso ou seja não vai fazer a licitação de uma forma diferenciada que talvez facilite corrupção por exemplo ou vai não vai seguir o processo de licenciamento ambiental para que garantiria o direito das comunidades ou as comunidades que virem no local e vão ser aceitadas não vão ter os mesmos direitos que normalmente asseguraria para o restante da população então são vários aspectos mostrei para vocês o território de gestão e vou trazer agora alguns exemplos para vocês também então falei para vocês dos paraísos fiscais então mostro para vocês aqui um mapa mostrando as regiões que a União Europeia identificou como paraísos fiscais e aí foi principalmente depois da crise econômica que teve em 2008 existiu um movimento internacional liderado pela União Europeia para tentar aumentar a transparência nos países considerados como paraísos fiscais como uma maneira de tentar controlar essa corrupção que estava acontecendo e que pode inclusive em larga escala gerar crises financeiras por exemplo um certo grupo de investidores retira o seu coloca o seu dinheiro que foi tirado por exemplo de uma que vai gerar falência de uma empresa e eles vão e colocam o seu dinheiro no paraíso fiscal para quando essa empresa falir não ter ninguém para por exemplo pagar as dívidas dessa empresa por exemplo né então assim diversos desses países na época se comprometeram a aumentar a transparência alguns não se comprometeram mas alguns se comprometeram é lógico que a medida com que eles realmente implantaram aumentaram essa transparência aí é uma luta que continua ao longo dos anos né mas mais para vocês verem como existem vários países onde é possível fazer essa evasão de dinheiro e a pessoa ficar ilesa e ninguém ficar sabendo sobre isso né e muitas vezes é a principal fonte de riqueza para esse país por isso que ele reluta em aumentar a transparência então a gente vê tem inclusive assim países ricos na Europa né e países pobres também na na Ásia na África na América Latina que acabam recorrendo a esse tipo de política em relação às zonas especiais de processamento e exportação que aquelas que tem incentivos fiscais né e diminuição de taxas esse mapa é um pouco mais antigo mas foi um dos que eu encontrei para mostrar assim onde em 2003 existiam muitas onde começou principalmente na América Central e no México depois um pouco depois que existiam as maquiladoras que eram áreas que montavam os os produtos para depois exportarem para o para os Estados Unidos e para o Canadá e também a China estava investindo muito nessa e outros alguns outros países da África estavam investindo muito nessa nessas zonas especiais de exportação isso foi em 2003 mais recentemente um outro mapa e não dá nem para colocar tantos pontos são milhares né e os lugares mais vermelhos são onde tem mais zonas especiais de exportação então os Estados Unidos criaram muitas a China a Índia a Ásia inteira né e o México também um pouco também desenvolve trabalhou aumentou mais ao longo do tempo também criando essas zonas especiais de exportação com essa ideia de competir para receber mais investimentos internacionais as grandes multinacionais então fala assim investe aqui que aqui você não paga imposto né que você consegue exportar a preço mais barato então criou uma competição entre os países para criar esses tipos de territórios de exceção né econômicos um dos exemplos pensando agora mais nos direitos humanos mais comuns é o dos campos de concentração como território de exceção que seriam lugares por exemplo em um período de guerra e o mais comum né de a gente se pensar é no durante a segunda guerra mundial nos campos de concentração de judeus na Alemanha e é um local fechado onde não valem os direitos humanos ou seja ali dentro pode torturar pode matar pode fazer trabalho forçado pode instituir trabalho forçado pode deixar as pessoas passando fome e a sociedade fora dos campos de concentração meio que aceita a existência desses campos ou pelo menos não não reclama né a ponto de fazer o governo mudar essa política dos campos dos campos de concentração durante esses períodos então é um exemplo de território de exceção né um exemplo triste na história humana mas que a gente pode pensar algumas coisas semelhantes por exemplo hoje a gente tem o a área da prisão de Guantánamo que é uma prisão uma área de uma prisão americana fora do território mas que é um território cubano né originalmente mas que não se mantém com o poder dos Estados Unidos e dentro dessa área é não não são cobrados tantos direitos humanos das pessoas que estão presas nessas áreas isso se mostrou assim muito evidente depois do atentado de 11 de setembro que os Estados Unidos começaram a levar prender os terroristas né por exemplo quando eles faziam as missões no Afeganistão por exemplo e apreendiam grupos de terroristas e levavam para a prisão de Guantánamo onde os terroristas eram submetidos a tortura mesmo e não era reconhecido a eles o direito de serem julgados ou seja de ter uma defesa de falar assim olha eu não sou terrorista por exemplo né e ainda poderia por não ter o direito de julgamento ele poderia ficar preso para sempre sem nunca ter uma decisão sobre o que que vai acontecer com ele por exemplo então isso levou a diversos protestos internacionais contra o que estava sendo feito na prisão de Guantánamo mas até hoje esse impasse continua e o governo americano continua tendo essa política e os representantes políticos da população dos Estados Unidos não se colocam não algumas pessoas protestam mas não há uma articulação geral para acabar com esse forte o suficiente para acabar com essa situação em Guantánamo queria um pouco trazer um outro estudo de caso para vocês que foi interessante que é a ocupação indígena na aldeia Maracanã ele é um prédio de um órgão antigo de proteção dos indígenas do Rio de Janeiro que era o serviço de proteção indígena esse órgão foi fechado o prédio ficou abandonado e algumas comunidades indígenas de várias tribos ao redor do Brasil resolveram fazer como se fosse uma ocupação de protesto e ocupar esse prédio com o objetivo de pressionar o Estado para criar um museu do índio museu que pudesse mostrar para as pessoas que vivem na cidade a cultura dos índios para valorizar a cultura indígena preservar a cultura indígena no Brasil só que foi passando os anos e eles nunca conseguiram que o governo fizesse esse museu até que chegou na época das Olimpíadas e o governo veio com a proposta de demolir esse prédio para criar infraestrutura para os Olimpíadas para os Jogos Olímpicos dentro de diversas leis que foram aprovadas naquela época de que não precisava justamente essa ideia do território de exceção está aí de que durante a época dos Olimpíadas foram criadas várias maneiras de acelerar essas decisões sem que prestasse tanta atenção nos direitos das pessoas que viviam no lugar que seria demolido e aí essa ocupação da aldeia Maracanã gerou diversos protestos públicos contra a demolição e das pessoas que estavam ocupando esse prédio então para trazer um pouquinho mais de vida para vocês de mostrar isso queria pedir para vocês darem uma olhada no trailer então tem o trailer do documentário Estado de Exceção que é interessante justamente é um documentário que trabalha com a questão do Estado de Exceção e vocês dão uma olhada a um trailerzinho de dois ou três minutos quem se interessar e quiser assistir o documentário inteiro é bem interessante também mas pelo menos para ilustrar a questão do Estado de Exceção acho que vale a pena vocês darem uma olhada ver como aconteceram os protestos para esse trechinho do trailer para dar uma animada um pouquinho para vocês em relação a esse assunto tá certo? então vocês podem pausar um pouquinho entram lá no link está na descrição do vídeo também e depois a gente volta para continuar o conteúdo da nossa aula tá bom? e em relação a esse mapa que eu estou mostrando para vocês ele meio que mostra tenta sobrepor as áreas onde teve processo de favelas pacificadas de colocar as UPPs no Rio de Janeiro com as áreas olímpicas que seriam essas áreas com que a gente tem alguns círculos aqui mostrando para mostrar assim como que houve uma certa coincidência espacial como uma estratégia de pacificar as áreas de favelas de comunidades precárias dentro das áreas onde teria mais eventos mais atividades relacionadas aos jogos olímpicos então eu acho que é bem interessante a gente pensar assim quais são as estratégias de as unidades pacificadoras também como uma política de exceção porque não é uma política comum de você colocar forças policiais de uma maneira mais extensiva num local dessa maneira mas que era um jeito de criar uma nova política para entrar junto com a outra questão de estado de exceção que estava acontecendo durante o que a gente discutiu relacionado a demolição às obras como se fosse uma estratégia conjunta tentando ligar um pouco o conteúdo que a gente viu no início da aula sobre as favelas os jogos de poder com o que estava acontecendo durante a preparação para os jogos olímpicos e durante os jogos olímpicos também como estado de exceção e territórios de exceção que vão sendo criados dentro desse mapa que a gente está vendo aqui então esse outro mapa mostra o impacto dos jogos olímpicos no Rio de Janeiro então a gente vai ter os lugares onde vão ter as intervenções que estão os pontinhos em amarelo vai ter algumas áreas por exemplo que teve militarização que são por exemplo as UPPs que são as pessoinhas vermelhas também vai ter algumas áreas onde teve violação dos direitos trabalhistas as pessoas que estavam trabalhando nas obras impactos ambientais que não tiveram que não seguiram o processo de licenciamento ambiental que poderia garantir o direito das pessoas que viviam nesse entorno mas que foram feitos dentro dessa pressa permitida pelas leis de exceções para os jogos olímpicos e assim vocês veem onde foram instalados os equipamentos esportivos para perceber que existe uma distribuição espacial desses aspectos de exceção que aconteceram na preparação para os jogos olímpicos eu dei o exemplo dos jogos olímpicos mas a gente poderia pensar também na Copa do Mundo e outros tipos de grandes eventos também e eu acho que é relevante a gente pensar nesse mapa em relação às cores de cinza que estão aí atrás que é justamente as áreas onde a polícia mais mata as pessoas que vivem nas favelas que é uma preocupação também relacionada à violação do direito à vida das pessoas e pensar assim que certas áreas onde realmente tem essa ação da polícia não foi exatamente as áreas que estavam cinza mais escuro que a gente vê aqui no mapa não é exatamente a área onde teve por exemplo mais UPPs por exemplo não é não é a área onde ocorreram por exemplo maior grandes intervenções que geraram impactos ambientais por exemplo é uma área onde não aconteciam tantos eventos olímpicos teve alguns para o lado de cá mas acabou que foi uma área que apesar de ter grandes problemas o objetivo das políticas não teria sido exatamente resolver o problema dos conflitos de poder nessas regiões muito pobres e que poderiam estar isoladas dos lugares onde estão tendo os eventos e eu coloquei aqui embaixo depois que vocês também darem uma olhada as áreas os níveis de renda no Rio de Janeiro para a gente pensar que certas áreas muito ricas tiveram até poucas intervenções são as áreas que estão em rosa aqui no Rio de Janeiro a gente vê essas áreas da orla aqui principalmente e algumas áreas bem mais pobres estão mais para cá mas a gente vê que existe uma relação tanto de onde a polícia mata mais com os lugares mais pobres quanto a gente vê essa relação de onde foi necessário fazer mais intervenções no Rio de Janeiro para que a cidade ficasse funcional para os Jogos Olímpicos intervenções tanto de militarização quanto de também de desapropriação de moradores para que eles pudessem passar novas ruas novas linhas de trem ligar o aeroporto ao lugar onde vai ter o estádio por exemplo por meio de de trens e de de outros tipos de de redes viárias também né bom então a gente fechou essa primeira parte da aula e agora eu queria começar uma segunda parte que eu queria a gente vai trabalhar muito com esse conceito de ondas de difusão espacial que é pensar que pensar agora de uma maneira histórica mais longa que a ocupação dos territórios ela ocorre muitas vezes por ondas de difusão essa difusão espacial ou seja que é algo uma transformação que começa em um lugar e que vai se transformando seguindo progressivamente ao longo do espaço né e que essa difusão espacial ela pode se dar por exemplo por migração por exemplo o território vai sendo ocupado por um grupo que vai avançando cada vez mais ou pode ser às vezes não exatamente uma migração mas uma modificação tecnológica cultural nas relações de poder que ela também começa em um lugar específico e essa transformação ela vai passando à frente conforme vai se disseminando esses novos comportamentos esses novos acessos a tecnologias por exemplo né nós vamos pensar um pouco isso ao longo agora dessa segunda metade da aula sobre como isso se deu no Brasil também e também no contexto internacional também tá mas vamos é e pensando assim que existem diferentes ondas ao longo do tempo por exemplo você tem uma onda de ocupação uma onda de modificação dos comportamentos depois passa por exemplo 50 anos 20 30 anos um século vem uma outra onda ocupando esse mesmo espaço só que quando vem essa nova onda de difusão você tem um conflito com as pessoas que viviam de acordo com a maneira antiga de viver nesse território então elas já tinham suas relações de poder já tinham suas formas de vida de repente vem novas pessoas vem novos grupos de poder novas formas de viver e que acabam gerando conflitos a gente vai explorar um pouco esse tipo de interpretação do território agora e muitas vezes essa movimentação dessa onda de difusão espacial ela vai gerar fronteiras que não é às vezes não é uma fronteira uma fronteira de um estado nacional né mas é uma fronteira entre lugares que tem uma dinâmica por exemplo moderna ou uma dinâmica de ocupação que vai avançando sobre um grupo que tem uma outra dinâmica e de repente chega um momento que elas batem uma com a outra e começa a gerar aquele conflito avança não avança e gera uma faixa de conflito ali então essa faixa essa visualização das faixas de conflito ao longo da difusão espacial e essas faixas vão mudando de lugar ao longo do tempo é algo que a gente vai explorar agora nessa parte da aula que também continua dentro do tema dos conflitos espaciais das estratégias territoriais pensando nesses períodos nessas ondas de ocupação do território o Milton Santos ele trabalha assim faz uma simplificação de três épocas que a gente poderia pensar que tem características diferentes uma é a que eles chamavam de meio natural em que assim o ser humano ele já intervinha no ambiente dele só que era uma intervenção de pouco impacto pouco impacto que era e acabava que era mais a natureza que condicionava as práticas das pessoas do que o contrário ou seja as pessoas se adaptavam às características do lugar e não alteravam substancialmente a natureza a gente poderia pensar principalmente relacionado seria o período seria a questão da ocupação pelas tribos indígenas por exemplo o segundo que é o meio técnico após 1850 na revolução industrial é que você já tem uma grande força de instrumentos mecanizados então você vai ter trator vai ter veículos automotivos que transportam os objetos que os sistemas de tecnologia para melhorar a produção aumentar a produção e com isso é lógico aumenta muito a capacidade de intervir no ambiente então vão ter vastas áreas que vão ser desmatadas para criar campos agrícolas mecanizados por exemplo vai ter áreas urbanas que vão emergindo e vão crescendo cada vez mais e tem uma terceira onda de ocupação do território de difusão que é a do meio técnico científico informacional que aí é quando a técnica se junta junto com a ciência e o mercado global passa a controlar o direcionamento dos fluxos de investimento e a circulação das informações então não é mais só uma rede de circulação de mercadorias e não é só uma rede local é uma rede global que inclui uma carga de informação muito grande inclusive sobre como utilizar a tecnologia como melhor utilizar a tecnologia como melhor vender o que é melhor para produzir e que vai gerar uma nova forma de ocupar o território mas que também ela vai se expandindo essa nova forma de ocupar o território vai se expandindo gradualmente o espaço e por exemplo nós vamos ter grupos viventes que se consolidaram ao longo desses diferentes períodos de expansão de ocupação do território e em conflitos uns com os outros então para começar assim a primeira expansão de fusão espacial que nós poderíamos pensar assim dentro da história da civilização humana é a própria difusão da espécie humana então nós temos nesse mapa aqui do lado em vermelho a área original do Homo sapiens as primeiras áreas no leste sul da África e depois e essas outras áreas que estão em verde que estão em amarelo eram outros hominídeos que já existiam há 200 naquele período de 200 a 100 mil anos atrás e que na verdade conforme a espécie humana foi se expandindo pelo mundo causou o primeiro a primeira extinção o primeiro conflito territorial com esses outros hominídeos que viviam nesses lugares acabaram se extinguindo e a espécie humana se transformou no hominídeo mais homogêneo que se espalhou no restante do mundo então por exemplo o homem de Nandertal na Europa e outros tipos de hominídeos que também viviam na África durante aquele período indo agora para o Brasil nesse primeiro período de expansão de ocupação da América Latina e conjunto com o Brasil tivemos dessas tribos indígenas então esse mapa que eu estou mostrando aqui do lado mostra como que o Brasil era dividido talvez possivelmente originalmente durante a época da colonização em diferentes grupos indígenas mas é importante perceber que a gente tinha o grupo G que é talvez o mais antigo que vivia nas áreas de Cerrado e de Caatinga no interior do Brasil e nas áreas de floresta nós temos várias etnias mas que elas meio que se agrupam no que a gente denomina de Tupi-Guarani que vai da floresta amazônica e até a Mata Atlântica também que eram povos de áreas mais úmidas e que apesar que é lógico que aos poucos eles foram se desenvolvendo seus subgrupos étnicos entre as suas diferenciações culturais é interessante pensar qual era a relação dos indígenas com o território que pode ser muito diferente do que a gente tem hoje por exemplo podemos pensar os índios americanos e alguns outros que vêm à terra como uma mãe seja como uma divindade mãe que nutre as pessoas e como que esse tipo de relação por exemplo levou ao cacique Seattle uma carta muito famosa na época da expansão da colonização americana se negar a vender as terras da sua tribo indígena falando assim olha eu não posso vender a minha própria mãe não tem jeito não é a forma como nós nos relacionamos com o território e aí é lógico que criou esse conflito para os ocidentais que estavam ocupando essas áreas que tinham interesses econômicos e que falavam assim olha se você não quiser vender a gente vai te expropriar suas terras porque a gente precisa a gente quer elas para o desenvolvimento econômico outro tipo de relação que também é forte entre os guaranis principalmente do guaranis Kaiowá que daquele documentário de terras brasileiras vocês começaram a ver a relação deles que eles consideram a terra como uma extensão do próprio corpo então a maneira como eles veem isso é muito pensando assim o corpo ele não termina no nosso corpo físico que a gente considera normalmente mas eles pensam que o corpo humano ele se estende para a terra onde eles trabalham e onde eles plantam seus alimentos e várias tribos indígenas também pensam o território como uma habitação dos espíritos ancestrais então perder o território para eles não é simplesmente uma venda mas é perder as suas origens perder as suas histórias de origem e perder as relações espirituais com que eles se relacionam com o mundo em torno deles mostrando alguns tipos outras culturas indígenas mais ou menos há dois mil anos atrás teve um grupo indígena que ocupava a costa brasileira que era a civilização dos tambaquis e eram grupos indígenas que eles viviam na beira da praia comendo mariscos e eles onde tem os pontinhos vermelhos no mapa são onde a gente justamente a gente vê os restos disso porque eles viviam nesses como se fossem essas montaninhas de concha onde eles faziam suas fogueiras onde eles comiam onde eles faziam seus rituais onde eles enterravam seus mortos nesses mesmos amontoados de conchas que eles também comiam e hoje a gente vê esses morrotes nas praias e quando se alguém cavar esses morrotes aí vocês veem aqui por exemplo um perfil escavado e aí você vai cavando você começa a ver várias ferramentas que eles usavam e também vem corpos enterrados também então é um grupo de ocupação que não existe mais no Brasil não sabe exatamente porque talvez quando houve a migração dos guaranis dos supis guaranis eles acabaram extinguindo ou acabaram com esse modo de vida dos dos grupos que viviam dos sambaquis e entrando na Amazônia que é mais ou menos de seis mil até zero antes de Cristo teve uma civilização relativamente até complexa de de aldeias indígenas que faziam objetos de cerâmica complexos e elas não eram aldeias isoladas elas se comunicavam entre si pela navegação dos rios principais então vocês veem no mapa que cria como se fosse uma rede mesmo de um povo que se comunica que migra que passa as inovações tecnológicas uns para os outros e depois próximo a zero antes de Cristo essa civilização tupi-guarani meio que se desintegrou mas que era uma civilização relativamente bem avançada e talvez mais avançada do que com mais pelo menos do ponto de vista de tecnologia e de organização social mais complexa do que as tribos indígenas que foram encontradas quando os portugueses chegaram no Brasil vocês pensarem assim como que existem ondas de ocupação inclusive anteriores sobre o território pensando nessas ocupações anteriores uma outra ocupação que também foi de 3 mil antes de Cristo até mil depois de Cristo foi a civilização dos geoglifos meio nessa fronteira do Acre da Amazônia e da Bolívia e que depois essa civilização acabou antes dos portugueses chegarem mas que depois com o desmatamento da Amazônia quando começou a desmatar para plantar soja para criar gado começaram a aparecer esses desenhos gigantes que a gente vê aqui em uma foto aérea que foram escavados há milhares de anos e aí a gente tem aqui no mapa cada um dos pontos onde foram encontrados esses desenhos até agora com padrões geométricos distintos cada cor é um padrão geométrico e que até a gente não sabe muito bem o que eles faziam em relação a esses se era uma manifestação artística se eles viviam dentro desses objetos geométricos se era uma drenagem para plantar para rituais mas depois a floresta cobriu tudo e acabou essa civilização complexa que era bem comprida também para a gente pensar nessas ondas de ocupação também quais conflitos que geraram que terminaram por acabar com essa civilização são alguns mistérios que a gente tem hoje e vamos pensar essas relações dos indígenas com essas paisagens por exemplo ao longo da história de ocupação da América Latina justamente durante o período que os tupis guaranis se espalharam pelo Brasil foi o período da extinção dos grandes mamíferos bicho preguiça gigante os tatuos gigantes tigre e dente de sabre e que também foi um período que estava saindo do período da última era glaciária estava ficando mais quente e úmido no Brasil então é difícil saber até que ponto que foram os indígenas que extinguiram ou que foi o clima junto ou que foi uma coisa conjunta talvez o que a maioria dos autores estão propondo hoje é que foi algo conjunto e nas áreas de cerrado e de pampas os índios já praticavam a questão de fazer incêndios sazonais então essa dinâmica de queimadas que por parte também é natural nesses ambientes campestres que de tempos em tempos fica seco pega fogo ele também tem uma interação humana ao longo dos milhares de anos e nas florestas tem toda uma discussão sobre as florestas culturais que são lugares onde os índios plantavam aquelas parece parece ser uma floresta nativa mas existiam intervenções das aldeias indígenas plantando aquelas plantas que davam que serviam para medicina que geravam frutos interessantes para comer existia um manejo de corte seletivo das árvores para uso que a gente chama de coivara que às vezes uma área também era queimada também existiam também as terras pretas e arqueológicas que eram lugares onde tem restos humanos cemitérios e que foram enterrando tantos indígenas lá que o solo criou propriedade diferente e se tornou mais fértil nesses lugares como uma terra preta por exemplo então existem essas relações são importantes para a gente pensar também e então nós chegamos nessa outra onda de ocupação que é a ocupação pela colonização portuguesa no Brasil ou seja já tinha os índios e aí de repente chega uma nova um novo grupo com uma nova forma de lidar com o território vai gerar conflitos também e a primeira forma de ocupação de divisão territorial de poder foi a das capitanias hereditárias que a rede de Portugal delegou a certos a certos capitães o controle de determinadas faixas do território até chegar no tratado de Tordesilhas que é essa área de cá que onde que aí Portugal só poderia ir até aqui o resto seria da Espanha só que logo eles começaram a entrar por aqui também para explorar outras as drogas do sertão também mas inicialmente estavam a ocupação foi muito apesar de dividir o território falar que essa capitania aqui é a administração da sua essa é outra a ocupação continuava na prática no litoral brasileiro naquela época isoladamente ou seja tinha núcleos de ocupação que pouco se comunicavam entre si mas foi onde começou e tinha uma área de exploração do pau Brasil principalmente no sudeste que gerava certas atividades econômicas embora no litoral principalmente no nordeste tinha a parte de cana-de-açúcar que também foi um dos produtos de exportação para Portugal então no século 17 já começa a se adentrar para o interior do Brasil principalmente pela pecuária que vai entrando no nordeste entrando para o sul do Brasil que vai gerar mantimentos para as áreas litorâneas e começa a ter uma exploração maior na Amazônia das drogas do sertão por exemplo explorando certos tipos plantando por exemplo algumas coisas como canelas principalmente no início as missões jesuíticas que encontrava com os índios usava a força de trabalho dos índios para coletar certos tipos de plantas medicinais ou frutos ou temperos e exportar para o restante do mundo mas que foi uma maneira também que o Brasil começou a ir além do tratado de Tordesilhas e ocupar a área da Amazônia que depois vai entrar sobre o domínio português que é o que aconteceu no século XVIII que aí no século XVIII é importante que começa a ter essas áreas em amarelo também além da pecuária já ter se espalhado bastante a gente tem algumas áreas amarelas que são as áreas de mineração principalmente de ouro que também gerou uma grande corrente migratória e de ocupação dos territórios em Minas Gerais no Mato Grosso Goiás e um pouco na Bahia também um pouco e que foi crescendo e a extensão na Amazônia também a ocupação foi se expandindo mais de exploração e de ocupação também da Amazônia e de vinculação com a rede de poder e a rede comercial portuguesa depois no século XIX já há uma maior diversificação de culturas agrícolas que aí a gente vai ter café vai ter algodão vai ter cacau o cacau aqui no Reconcâmbio Baiano áreas de algodão áreas de café e a cana-de-açúcar depois vai entrar e o território ele começa a começar a se integrar ou seja antes em vez de ser simplesmente manchas isoladas nós começamos a ter caminhos mais fixos onde você tem um fluxo maior começando a ligar o território e dar uma certa unidade a essa unidade produtiva e em conjunto com isso uma unidade de que isso seria o Brasil e não diferentes colônias separadas bom e aí fazendo um resumo desses séculos todos a gente tem a primeira ocupação na área mais escura do mapa que a gente tem essa área de cá depois ela vai se expandindo para as áreas em roxo depois ela vai se expandindo para as áreas mais claras e a gente tem essas setas também que elas vão elas mostram as principais rotas rotas de busca de minerais rotas das bandeiras por exemplo dos bandeirantes e que estavam muito relacionadas a captura de indígenas para servirem como escravos então acho que é importante a gente pensar assim muitas vezes a gente tem essa principalmente em São Paulo essa visão de uma história dos bandeirantes como heróis nacionais que desbravaram o Brasil mas se a gente for ver desde uma perspectiva de conflito com os indígenas que já existiam eles estavam meio que dizimando e contribuíram para acabar com grande parte da ocupação indígena que existia no Brasil e entrando mantendo um pouco essa questão das relações de poder a gente tem esses triângulos que são os fortes portugueses mostrando como que seria a nova área já que antes era só o tratado de Tordesilha até aqui mas os fortes portugueses falam assim olha estamos aqui para defender o território como seno de Portugal e depois a independência brasileira como seno do Brasil para falar assim isso aqui é o nosso território onde nós exercemos o poder se alguém tentar invadir vai ter briga esse território é do Brasil e aí a gente pode pensar como que isso conflita com o território que já era dos indígenas que viviam antes mas que agora esse território quem tem o poder soberano é Portugal no caso como colônia brasileira que era colônia que o Brasil era colônia e aí seguindo um pouco para o período mais moderno século 21 a gente tem esse mapa que mostra várias dinâmicas de ocupação do território que a gente tem no Brasil mais modernas onde a gente tem uma área mais industrial no sudeste do Brasil áreas de agricultura moderna no sul e no centro-oeste e áreas mais de pecuária extensiva e que vão e que existem várias dinâmicas de ocupação a gente tem essa área mais do semiárido que é sujeita a muitas secas também e aí leva uma ocupação diferenciada e uma dinâmica de que vai a dinâmica de ocupação vai indo na direção da Amazônia em grande parte e primeiro em direção ao Cerrado que é essa área de cá que vai sendo ocupada e depois pressionando a ocupação na Amazônia e de Manaus para Roraima também para ocupar essa região de cá Manaus que já era um pouco mais ocupada e isso eu acho que é interessante a gente ver essas setas e pensar nessa questão das ondas de difusão espacial o que que isso está significando que não apenas como que o território está se modificando mas como que isso está gerando um conflito com as formas de ocupação passadas então como que essa história toda acarretou na formação da ocupação no Brasil a gente vê hoje nesse mapa as áreas quais são as áreas com maior quantidade de população e quais são as áreas com menor quantidade de população então as mais escuras as áreas foram ocupadas que tiveram mais migração a gente vê por exemplo na urbanização os pontinhos vermelhos mais escuros nesse mapa são os municípios com maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades e a gente vê que eles se concentram tanto em número quanto em urbanização no sudeste no litoral vai entrando para o interior do Brasil vai ficando mais verde ou seja a maior porcentagem das pessoas nos municípios vivendo na área rural e vai ficando mais esparça a ocupação também e esse outro mapa talvez a resolução não está muito boa mas é um mapa das redes como que além da concentração da população as redes de malhas viárias pensando no aspecto do território como rede ela vai se concentrar nessas áreas mais ocupadas principalmente no sudeste e um pouco no litoral do Brasil e no sul mas uma rede muito mais esparsa com muito menos ligações no centro-oeste e no norte do Brasil e aí é o que sobrou nesse mapa dos territórios indígenas que antes no primeiro mapa que eu tinha mostrado para vocês que está aqui no cantinho era todo o território indígena agora o que sobrou de terras indígenas são essas áreas em verde mas um pouquinho mais escuro enquanto que esses outros polígonos em laranja em outras cores são áreas que estão em processo de demarcação mas que não significa nem que um dia elas vão chegar a ser demarcadas porque existe o conflito para estabelecer dar essa terra para os indígenas porque algumas pessoas que não são indígenas que vivem lá vão ter que sair então já cria são áreas que mostram principalmente onde há os maiores conflitos nessas áreas em processo de demarcação então assim o resultado dessa expansão da ocupação ocidental portuguesa no Brasil ela meio que foi acabando com os espaços de ocupação os territórios de ocupação dos indígenas então eu gostaria que vocês observassem esse mapa que eu vou usar ele para explicar para vocês um pouco sobre as diferentes ondas de ocupação que agora aconteceram especificamente na Amazônia para a gente ver uma parte aplicada um pouco mais detalhada em espaços de tempo pensando assim que antes da ocupação portuguesa ocidental essa área já estava ocupada principalmente por indígenas tribos indígenas que se localizavam muitas delas nas margens dos rios principais e que começa no segundo no terceiro século após a colonização a ser ocupada principalmente por missões jesuítas para explorar as drogas do sertão então essas áreas que a gente vê no mapa de áreas amarelas foram as primeiras áreas em que começou a ter essa mudança na forma de relacionar com o território e de poder entre as tribos indígenas e as missões jesuíticas e depois os portugueses que retirar levar quando tirou o poder das missões jesuíticas e atribuiu para mais para coroa portuguesa de explorar esse território e aí depois no início do século passado você tem essa vem uma nova onda de ocupação que você tem essa área achurada que coincide bastante com a área que já era ocupada para as drogas exploradas para as drogas do sertão para ter a exploração de borracha que se tornou por algum tempo muito importante economicamente para o Brasil que houve um grande afluxo de migração também para explorar essas áreas que meio que se misturaram com os indígenas muitos desses grupos depois posteriormente essas áreas de exploração de borracha seguiram os rios principais e avançaram no território amazônico ao mesmo tempo que algumas áreas começaram a que antes eram exploradas para as drogas de sertão começaram a ser plantados outros tipos de culturas como pimenta do reino malva juta para fazer tecidos tanto nessa parte de cá quanto também aqui no norte do Pará também e mais adiante entrando mais depois das décadas de 50 70 houve uma diversificação diversas formas ondas de ocupação diferenciadas por exemplo a gente vai ter algumas áreas por exemplo nessas áreas de cá e de cá que é o avanço da pecuária e que depois ao longo do tempo passou em alguns lugares a ser o que a gente chama de ocupação dirigida que começou a ter uma política pública de assentar com assentamento de reforma agrária ou de atribuição de títulos para colonos que se estabelecessem nessas regiões inclusive também nessas áreas ao longo de rodovias que estavam sendo criadas também a ser uma ocupação dirigida nós vamos ter áreas por exemplo onde a economia de extração de madeira de lei como essa área de cá e essa área de cá começa a ser muito forte para desmatamento da floresta e venda das madeiras de lei e também nós vamos ter algumas áreas por exemplo no norte do Pará de ocupação de onde vai ter interesse da indústria de celulose para plantio de eucalipto nessas novas áreas também vai se sobrepondo e também nós vamos ter áreas de interesse minerário seja para garimpos de ouro como essas áreas de cá e de cá algumas áreas pontilhadas que a gente tem no mapa com reciculadas de lilás quanto também algumas a área de carajás que tinha um grande interesse para exploração de minério de ferro no Pará então vocês viram assim foram várias frentes ao longo do tempo às vezes ao mesmo tempo modos de ocupação diferentes se espalhando no território e eu queria que vocês percebessem os lugares onde essas áreas se cruzam onde uma se sobrepõe a outra às vezes áreas que foram ocupadas anteriormente e às vezes lugares que estão sendo ocupados ao mesmo tempo se sobrepõem interesses de ocupação porque essas são principalmente as áreas onde a gente vai ter maior ocorrência de conflitos grupos com interesses de ocupação diferentes com relações de poder diferentes e aí vai gerar os conflitos na Amazônia então esse outro mapa mostra para vocês um pouco essa questão dos conflitos e ele tem vários elementos mostrados nesse mapa alguns elementos que a gente vê das cores são as áreas por exemplo você vai ter áreas onde tem uma grande concentração de população masculina porque aqui a gente tem a primeira frente de desmatamento essa área verdinha aqui e vai ter os municípios onde está emigrando mais homens porque os homens vão emigrando primeiro para essas áreas onde vai criar pecuária vai ter desmatamento por questão de trabalho as áreas onde a quantidade de bovinos que a gente tem mais claro elas tem mais bovinos em relação a quantidade de pessoas ou seja muito gado para poucas pessoas que as áreas de avanço da pecuária em locais pouco ocupados nós vamos ter alguns círculos principalmente os que estão aqui mais nessa região de cá que são as áreas maiores de expansão de soja enquanto os outros círculos que estão colocados eles são as áreas com maior quantidade de assassinatos em conflitos rurais então a gente vê que principalmente no Pará a gente vai ter várias áreas com com alto índice de conflito em relação ao restante do país e assassinatos relacionados a questões rurais que tem a ver com essas dinâmicas que a gente falou de diferentes interesses de ocupação e a gente vai para a atividade final da nossa aula pensando um pouco em todo esse histórico que a gente viu ao longo da nossa disciplina ou seja começando com as estratégias territoriais vocês viram ao longo dos textos de vocês do texto de leitura e no início da aula depois pensando na história de ocupação do Brasil e nos diversos interesses e ondas ao longo do tempo eu coloquei aqui para vocês um mapa mostrando as áreas de rodovia na Amazônia e as áreas desmatadas na Amazônia para vocês pensarem existe uma relação territorial entre rodovias e desmatamento por exemplo e em tracejado as rodovias que estão projetadas para serem instaladas algumas delas já começaram assim porque esse mapa é de 2013 e aí a pergunta para vocês pensarem é assim quais são os interesses e as estratégias territoriais que estariam em jogo no momento do governo decidir se ele vai abrir ou não um novo eixo rodoviário na Amazônia seja quem quer quem não quer como quer para que quer como que vai entrar em conflito como que vai conseguir fazer fazer os seus interesses valerem então vocês discutirem um pouco disso e submeterem depois o material da disciplina então essa é a última atividade então se vocês tiverem dúvidas comentários podem entrar em contato tanto comentar no vídeo quanto comentar no fórum de aula ou entrar em contato comigo que a gente vai conversando mais sobre esses temas para todo mundo ter um maior conhecimento possível muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula até mais tchau tchau Obrigado.